Oi gente a galera do Instagram, a galera que curte o seu vinho do forró, quero mais aí ó Nova música chegando, assim Quem disse que eu não bebeia, olha eu aqui Para a promessa pra que, se eu sou pra você voltar pra mim Minha segunda casa está sendo de que Se arrependimento mata, se eu não estaria aqui Mas se você mandar mensagem, eu mando o coração Meu celular quebrando, eu vou bater no seu portão Eu vou parar de beber, e pra voltar com você Por você eu mudo meu jeito de viver Eu vou parar de beber, e pode acreditar Por você eu faço tudo pra te reconquistar